Oi gente, eu queria apresentar para vocês os novos eletrodomésticos que chegaram no cacique. E aí eu tive uma ideia, pedi a minha mãe para me ensinar aquele delicioso bolo de limão que todo mundo gosta. Vamos lá mãe, vamos ensinar para o pessoal a fazer aquele bolo delicioso? Vamos começar então. Coloque no liquidificador ovos, iogurte natural, óleo, um pacote de mistura sabor limão, uma gelatina sabor limão. Bata bem até ficar homogêneo. Misture uma colher de fermento com o liquidificador desligado. Numa forma untada e enfarinhada, coloque a massa e leve para assar no forno, pré-aquecido a 200 graus por cerca de 30 minutos ou até ficar dourado. E agora vamos preparar a cobertura para o bolo. Para a cobertura, leite condensado e um limão. Bata na batedeira até ficar homogêneo. E agora com o bolo pronto, é só despejar a cobertura sobre ele. Espero que vocês gostem da receita. Façam e me contem aqui o que achou dela.